Tomara que Bolsonaro faça isso. Estou torcendo para Bolsonaro fazer isso. Olha a notícia. Bolsonaro pode vetar carnaval no país todo, ano que vem, se a OMS ainda estiver em estado de pandemia. Vamos entender essa notícia. Essa notícia foi sugerida por Bruno Bagatini. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. Eu, como libertário, reconheço que proibição nunca é bom. Nenhum governo devia proibir nada, coisa nenhuma. Mas seria uma jogada de mestre do Bolsonaro. E bom, vocês sabem, eu não gosto de carnaval. Aliás, eu detesto carnaval. Gente, o carnaval na Bahia é ótimo. Aqui no Rio de Janeiro é horrível. Vai pra Bahia, não vem pro Rio não, pelo amor de Deus. Vai pra Bahia, lindo carnaval lá. Tem carnaval de rua, trio elétrico. É ótimo. Salvador é uma cidade super legal. Eu não estou sendo irônico, estou sendo sincero. Eu morei em Salvador há muito tempo, eu gosto muito de lá. Mas eu não gosto de carnaval. Não gosto nem da Bahia de carnaval, nem aqui no Rio de Janeiro. Detesto carnaval, é muita muvuca na rua. Acho que eu estou ficando velho, né? Deve ser isso também. Mas enfim, o fato é... Lembra no carnaval de 2020 que Bolsonaro emitiu alerta pros governos estaduais, mas naquela época a doença não tinha começado ainda no Brasil, aquele negócio todo? Então teve carnaval normal em 2020, carnaval normal, todo mundo na rua. Olha que coisa, né? Muito do problema que o nego levantou depois foi justamente pela insistência de estados e municípios já avisados pelo governo federal de que estava tendo a pandemia, que insistiram em fazer o carnaval. De novo, do ponto de vista libertário, não tem dúvida nenhuma. É ilegal, é legítimo proibição de qualquer tipo. Agora, eu pessoalmente me sentiria vingado se Bolsonaro proibiu o carnaval ano que vem, porque, como eu disse, eu pessoalmente não gosto de carnaval. E, sinceramente, aqui no Rio de Janeiro fica um inferno aqui. Tudo fechado, um monte de coisa fechada, um monte de gente bêbada na rua, andando pra cima e pra baixo. É um inferno completo aqui. Então, no final das contas, seria ótimo se ele fizesse isso. Eu acharia lindo. E ainda ia ferrar com o Eduardo Paes, que o Eduardo Paes já está querendo fazer carnaval desde setembro, você sabe, né? Quando começou a cair os números, o Eduardo Paes já estava falando de fazer um carnaval, uma festa da reabertura e chamar gente, não sei o que lá, não sei o que lá. E agora, você sabe que a jurisprudência do STF é justamente que a proibição mais rígida é a que vale. É uma jurisprudência absurda, porque ela tira o poder do eleitor no voto, né? Pensa bem, se você tem... o eleitor quer que determinada coisa, ele vota naquilo ali, mas não vale, porque tem a jurisprudência mais forte, é a que tem que ser... a mais restritiva, é a que tem que valer. Não tem lógica isso, não tem nenhum princípio legal que tenha sentido nisso. Você está fazendo uma decisão de que travar tudo é melhor do que não travar. Entendeu? Existe uma decisão implícita em você adotar a regra de que a medida mais restritiva é a que vale? No entanto, essa é a jurisprudência hoje do STF. A medida mais restritiva é a que vale. Aqui no Rio de Janeiro, se o prefeito disser que não precisa mais de máscara, mas o Estado diz que precisa de máscara ainda, então vale a do Estado. Olha como é que tem uma decisão implícita aí. O juiz, essa jurisprudência, está dizendo que está decidindo pelo povo brasileiro, decidindo por todo mundo, que quanto mais trancado tudo, melhor é. O que é falso. Não tem lógica nenhuma isso. Enfim, mas o Bolsonaro está pensando em aproveitar essa coisa para justamente sacanear os prefeitos, principalmente no Rio e em São Paulo, porque vem muito turista de fora para cá, então as cidades ganham muito dinheiro com isso, e no final das contas ele quer proibir o carnaval ano que vem. Olha, eu apoio, apoio, reconheço, não é libertário. Não tem nada de libertário nesse meu desejo dele trancar o carnaval ano que vem. É uma coisa minha, pessoal. Eu, pessoalmente, acho lindo isso. E ainda teria uma outra vantagem enorme. Por quê? No que ele trancar todo mundo, aí o pessoal vai falar não, mas a economia da cidade precisa, não sei o que lá precisa. E aí ele vai falar, ah, é mesmo, né? Pois é, lembra quando eu falei em 2020 que a economia, a gente não pode parar tudo, que a gente tem que pensar tanto na doença quanto na economia, não sei o que lá? Então, eu estou pensando tanto na doença quanto na economia agora. Vocês que decidiram fechar tudo em 2020, fechar tudo em 2021, então agora eu quero fechar tudo em 2022 também, pronto. E aí isso mata boa parte dos argumentos do pessoal contrário aí. Eu estou para dizer que isso seria uma coisa linda de morrer de acontecer, viu? Se vai ser eleitoralmente bom para ele, eu não sei, porque, veja, como eu digo para vocês, o povo mais simples no Brasil, ninguém gostou de lockdown. Lockdown atrapalhou a vida de todo mundo. E chegar ano que vem proibir carnaval vai ser uma coisa ruim. Muito da popularidade que Bolsonaro tem, ele tem essa popularidade justamente porque ele quis deixar as coisas abertas. Ele lutou, todo mundo reconheceu isso, para deixar as coisas abertas. O que tinha que ter sido feito mesmo. Isso é uma besteira. Esses lockdowns não tiveram lógica nenhuma, não tiveram sentido nenhum no final das contas. Então, olha só, ia ser lindo o Bolsonaro dar esse troco no pessoal ano que vem. Chegar para o senhor Eduardo Paes aqui no Rio, é, agora não pode ter carnaval não, porque eu botei uma regra aqui, ó. Não pode. Está proibido para evitar a volta da pandemia. Olha que lindo. Não duvido nada que ele faça isso. Eu não sei, tem que pensar como é que seria essa estratégia aí, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.